Um projeto coordenado pelo Instituto Gate proporcionou um intercâmbio entre seis quadrinistas. Três alemães e três brasileiros trocaram de países por quatro semanas para criar suas histórias, que deram origem ao livro Osmose. Dentre eles, a quadrinista Paula Mastroberti, que também é escritora, artista plástica e professora da URGS. Qual é a diferença do quadrinho aqui e na Alemanha? A diferença é de tudo. Começa que aqui o quadrinho está muito colado à ideia de literatura. Tanto que foi a Câmara Brasileira do livro que organizou. Enquanto que lá na Europa, em geral, há uma noção do quadrinho como arte. Como arte independente. Desprendida dessa coisa de estar dentro de um nicho literário. E essa era uma das perguntas que eles me faziam. Como é que os quadrinhos são vistos no Brasil? Realmente, a produção de quadrinho é muito focada nessa coisa do literário, da adaptação. Como o apêndice da literatura. Até nas escolas, o quadrinho entra com essa função de formar leitores de literatura. Quando que o quadrinho é uma arte à parte, tem desenho, tem arte visual ali. Como é que foi essa experiência na Alemanha? Primeiro, de residir um mês em Berlim. Foi uma experiência muito legal. Embora eu não me surpreendesse com Berlim. Porque a gente tem um imaginário de Berlim muito presente. A gente percebe presente na cidade. Aquela coisa do muro. Que embora tenha sido derrubado, ainda existem as cicatrizes. Dessa coisa da separação. Ter a questão também dessa cultura pop, ligada com David Bowie. E todo aquele rock dos anos 70 e 80. Nina Hagen. Eu, pelo menos, vivi muito essa cultura dos anos 80. Musical e de artes plásticas. Do neo-expressionismo alemão. Então, assim. Eu já fui com uma bagagem cultural. Embora não conhecesse Alemanha, nem Berlim. Nada disso. Os alemães foram muito mais sensíveis à mudança cultural do que eu. Eu achei isso interessante. Tanto que os quadrinhos produzidos para o livro Osmose, dos alemães, são muito mais relatando esse choque cultural, essas diferenças. Fazendo comparações. Eu percebi que eu tinha que mudar a minha linguagem dos quadrinhos para um viés mais artístico. Eu já vinha com essa ideia, como ilustradora de livros. Mas, no quadrinho, eu me senti muito livre. Porque, em Berlim, os quadrinistas que eu curti lá, eram todos alternativos e eles produzem com vários materiais diferentes. A linguagem deles não é a pegada no americano. É uma pegada muito mais europeia mesmo, de investigação da linguagem visual, propor novas estéticas, novas poéticas visuais. E eu estava muito a fim de trabalhar. Eu encontrei lá o lugar ideal para mim produzir o que eu estava a fim de produzir. Eu acho que isso foi o maior ganho para mim. Existem muitas mulheres quadrinistas no Brasil com um trabalho super bom. Eu sei porque estou coordenando uma edição agora para isso, só de mulheres. Só que elas não têm visibilidade, porque o mercado não deixa elas se inserir. A nova geração de quadrinistas que está aí, ela é super aberta. As mulheres têm conseguido. Mas é que o sistema, o mercado de quadrinhos, a estrutura, ela ainda está presa em moldes muito conservadores, não se adequou. Porque as mulheres na Alemanha também têm problemas para se colocar no mercado. Mas só que lá, a Alemanha é, como demais países, assim, com uma cultura um pouco mais solidificada, né? Há mercado para todos. As mulheres conseguem se colocar lá por via independente, produção independente. E lá eu conheci uma revista muito legal, a revista Spring, alemã, que é produzida por quadrinistas de lá, né? E que, pô, elas alcançam o mundo inteiro com aquela revista, né? E é uma produção de cooperação entre elas. Aí eu voltei para o Brasil com essa ideia, de fazer algo parecido aqui no Brasil para dar visibilidade para as garotas daqui. E é uma produção de cooperação entre elas.